Quais são as suas mentiras? Você mente dizendo que é quem você nunca foi. Você mente dizendo que fez o que você nunca fez. Você mente dizendo que tem o que nunca teve. A mentira também vem de um grito desesperado para que nós percebamos e os outros percebam o valor em nós mesmos quando nem nós vemos esse valor. De onde vem a mentira? Da necessidade de vermos valor em nós mesmos. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu sou o que eu não sou. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu tenho o que eu não tenho. Que eu faço o que eu não faço. Por quê? Porque essa pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe qual é a sua real ideia de idade. Você trata uma pessoa honesta da mesma maneira que você trata uma pessoa desonesta? Não. Eu estou querendo dizer que a maneira pela qual você percebe uma pessoa vai determinar a maneira pela qual você a trata. Então se eu parto desse pressuposto a maneira pela qual você se percebe vai determinar a maneira como você se trata. A maneira que você se percebe determina a maneira como você se ama. Se você olha para você e se vê uma pessoa chata, você se trata de uma maneira. Se você se vê uma pessoa desinteressante, você se trata de uma maneira. Nosso bem-querer é determinado pela maneira a qual você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa de valor, você se ama. Se você se enxerga como uma pessoa sem valor, você não se ama. Quando eu conhecer quem eu sou, todo o valor de quem eu sou, amigo, eu não preciso de ninguém me amando, porque eu já me amo. E aí se eu for entender a minha imagem em Deus, e aí eu vou para um nível muito, 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 muito maior. Todo ser humano precisa encontrar nele valor. Todo mundo precisa encontrar em si valor. Valor, porque se eu não me amar nada, eu não sobrevivo. Eu estou sendo literal. Se eu não ver valor em mim, eu não me alimento. Se eu não ver valor em mim, algum valor, eu vou andar de motocicleta a 500 km por hora. Se eu não ver valor em mim, eu vou machucar todo mundo ao meu redor. Eu vou me furar. Eu preciso ver valor em mim. Uma pessoa sã, o valor que está nela é quem ela é. Você é generoso. Você é amigo, leal, verdadeiro. Você é empático. Você é justo. Você é persistente. Você tem valor em quem você é. Porque se você não tiver valor em quem você é, o seu valor vai ter que estar em quê? No que você faz. Muitas pessoas não encontram valor nelas próprias. E por não encontrar valor nelas próprias, elas precisam estar sempre fazendo algo. Fazendo algo para ter valor. Para que alguém veja valor no que ela faz. A minha pergunta é ter o valor do que você é ou do que você faz? Mas as pessoas que não têm valor em si, eles dão o nome a eles do que eles fazem. Eu sou cirurgião. Não, você não é cirurgião. Você é o João, o pai do Manuel. E filho da Maria. Você não é o que você faz. Você é quem você é. As suas características. Os seus predicados. A sua descendência. Mas as pessoas que não têm valor em si, elas se chamam pelo que elas fazem. A base deveria ser o eu sou. Como é que Deus se intitula? Eu sou. Como é que Jesus se chamava? O eu sou. É o que importa. A base toda é a sua identidade. Com todas as suas características positivas. Mas se você não vê características em você, não vê valor em você, em quem você é, você vai ter que se separar dentro de buscar o que você faz. E talvez você passe o dia inteiro fazendo algo. Fazendo. Faz para o filho, faz para o marido, faz para a esposa, faz para o amigo, faz para você. Não tem o que fazer, faz para alguma coisa. Porque quando você está fazendo, você se sente importante, valoroso. Quando você para de fazer, é como se você não tivesse. Quantas mães entraram em depressão quando não tinha mais nada, ninguém para fazer. Eram três filhos em casa, fazia para um, fazia para outro, fazia para outro, fazia para outro, trabalhava aqui, trabalhava por lá. E aí não está mais trabalhando, não tem mais filhos. Depressão. Porque o valor dela vem do que ela faz. Não tem mais o que ela fazer. O teu valor está em quem você é? Ou o teu valor está no que você faz? Na tua profissão? No teu hobby? Onde está o maior valor seu? Na sua especialidade? Na sua profissão? Mas tem um nível muito mais debilitado. Que é o último nível. É onde a pessoa deposita todo o valor do que ela tem. E aí você vai ver pessoas que compram bolsas falsificadas. Mas por que essa bolsa falsificada? Cara, eu preciso. Eu vejo mulheres dizendo assim, eu preciso. Eu vejo homens dizendo, eu preciso. Eu preciso ter esse carro, mas tu não pode pagar. Mas eu preciso. Porque ele não sabe, mas é porque ele não tem valor em quem ele é. Nem faz nada interessante. Já que eu não sou nada, não faço nada de legal, pelo menos eu preciso ter para compor o meu valor. E está lá eu andando de bolsa falsificada. Está lá eu indo na cidade comprar bolsa falsificada. E quando eu ponho aquela força, agora eu me sinto importante, eu me sinto melhor. Porque já que eu não tenho valor em quem eu sou, vou depilando valor no que eu tenho. A pessoa com autoestima, o valor dela, está em quem ela é. Não no que ela faz ou que ela tem. Ah, o que você é? Ah, eu sou músico. Não. Quem você é? A base da sanidade, da autoestima, está quando você conhece o seu valor. Eu sei quem eu sou. Eu sou amigo. Eu sou leal. Eu sou disposto. Eu sou amoroso. Eu sou generoso. Eu sou firme. Eu sou persistente. Eu sou inteligente. Eu sou ambicioso. Eu sou determinado. E eu vou criando e entendendo. E eu olho para quem eu sou e diz, caraca, que legal. Eu admiro quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Não apenas do que eu faço. Não apenas do que eu tenho, mas eu gosto mais do que tudo isso. Eu gosto do que eu sou. O valor dele está na profissão dele. No que ele faz aqui, no que ele faz ali. E esse cara chega aos seus 65 anos e se aposenta. Não faz mais aquilo. O que é que acontece com essa pessoa? Depressão. Morte. Conheci outras pessoas que o valor estava no que tinha. E quando perdeu, depressão. Quantas pessoas pularam, se mataram, depois perderam seu patrimônio. Por que que pessoas se mataram e depois perderam seu patrimônio, seu dinheiro? Por quê? Porque o valor que estava nele, não estava em quem ele era, nem o que ele fazia. Estava no que ele tinha. Por que que tantas pessoas se matam para andar de carro, os que não podem pagar? Por que que pessoas vão no centro das cidades, na 25 de março, compram bolsa falsificada, relógio falsificado, roupa falsificada, e ficam lá esbanjando toda a sua mentira, toda a sua fake news. Por quê? Porque você não vê valor em você. Como você não vê o valor suficiente em você, você quer compor. Quais são as suas mentiras? Você mente dizendo que é quem você nunca foi. Você mente dizendo que fez o que você nunca fez. Você mente dizendo que tem o que nunca teve. A mentira também vem de um grito desesperado para que nós percebamos, e os outros percebam o valor em nós mesmos, quando nem nós vemos esse valor. Onde vem a mentira? Da necessidade de vermos valor em nós mesmos. Onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu sou o que eu não sou. Onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu tenho o que eu não tenho. Que eu faço o que eu não faço. Porque essa pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe qual é a sua real identidade. De idade.